Olá pessoal, hoje vamos falar de genética, sim da genética mendeliana, da genética clássica, mas hoje a aula é de introdução à genética, como assim? A gente vai falar dos conceitos básicos, conceitos fundamentais, aqueles que você não pode deixar de saber, é obrigatório, senão você não consegue compreender as outras aulas, muita gente diz que genética é matemática, conversa, genética é conceitual, genética é interpretação de texto, porque a maior conta que você vai fazer em genética é uma conta de multiplicação e você não chegou aqui sem saber multiplicar, então assim, preste atenção nos conceitos porque eles é que vão fazer a diferença em você resolver ou não os quesitos de genética, tá bom? Bom, vamos lá, então começando, o que é um gene? Um gene é uma sequência do DNA, como assim? É um pedaço do DNA, é uma sequência de nucleotidos, de bases nitrogenadas do DNA que determina a produção de uma proteína e esta proteína determina uma característica, então nossas características são determinadas pelas proteínas e essas proteínas são determinadas por sequências do DNA, são pedaços do DNA que são chamados de genes e o que é um genótipo? Um genótipo é um conjunto de genes, qualquer conjunto de genes 2, 4, 10, 50, 1000, 20 mil genes, não importa, quer dizer, importa sim Perceba os números que eu usei, 2, 4, 10, 50, 1000, 20 mil O que é que esses números têm em comum? São todos o que? Pares, por quê? Porque a gente recebe um gene do pai e um gene da mãe, pô, não é metade pai e metade mãe? Então é normal que o genótipo esteja par, né? Os genes estão aos pares, existe exceção a isso? Claro que existe, né? Sempre existe exceção em biologia, então por exemplo, genes que estão na região não homóloga do cromossomo Y O cromossomo Y é exclusivamente masculino e ele tem uma área dele que não tem par Não tem par, então é exclusivo, tá? Só aquele No caso o X não, o X, né? Para a mulher é XX, então existe um pareamento Mas no cromossomo Y não existe par, então é uma exceção Outro, os genes mitocondriais As mitocondriais não são herança exclusivamente materna? Então, não tem par, só vem da mãe, ok? Então você tem aí exceções, mas o normal, o comum é os genes estarem aos pares O genótipo separa, beleza? Bom, e o que é um fenótipo? Fenótipo é uma característica, qualquer característica de um ser vivo Seja uma característica morfológica, tipo a cor do cabelo, a cor da pele, a textura do cabelo, o formato do nariz É um fenótipo Pode ser uma característica fisiológica, como assim? A quantidade de insulina que você produz no pâncreas Que determina se você tem o metabolismo normal da glicose ou se você é diabético Ou ainda uma característica psíquica A quantidade de serotonina que você produz no cérebro É a serotonina chamada do hormônio do humor Pessoas que tem uma deficiência na produção de serotonina Podem ter uma tendência a ter depressão Então, características morfológicas, fisiológicas ou psíquicas de qualquer ser vivo é um fenótipo Agora, não vá confundir fenótipo com fenocópia Ora, o que é uma fenocópia? É uma imitação de um fenótipo que não está baseado no genótipo Como assim? Não é o gene que está determinando aquilo É algo artificial Por exemplo Vê aqui como ficou linda Ficou linda Está belíssima, de cabelo azul Agora, ela não tem genes para cabelo azul Então, isso é uma fenocópia Se eu não gostar do formato do meu nariz Eu quero um nariz de águia Pontiagudo, assim, tal É uma fenocópia Inclusive, fenocópias não são transmissíveis Não são herdáveis Não são passáveis para os filhos Obviamente, essa garota aí Um dia, se tiver filhos Os filhos não vão nascer com o cabelo azul É meio óbvio isso Então, isso seria uma fenocópia Beleza? E o que são cromossomos homólogos? São cromossomos homólogos São cromossomos que estão aos pares Eles têm o mesmo tamanho A mesma forma Eles são pares São cromossomos homólogos Isso aí, tranquilo, né? A gente já viu isso na aula de mutação Os dois Deu uma revisada nessa história Ok? E o que são os genes alelos? Ah! Alelos São genes que estão No mesmo locus Em cromossomos homólogos E que determinam o mesmo fenótipo Oi? Não entendi não, professor Calma! Vê, preste atenção Alelos São genes que estão no mesmo locus Ou seja, no mesmo local No mesmo local Em cromossomos homólogos Ou seja, que estão aos pares E que determinam o mesmo fenótipo A mesma característica Como assim? Dá uma olhada aqui no desenho Olha, dá uma olhada aqui nesse esqueminha Massa esse esquema Você tem aqui, ó, cromossomos homólogos Veja, tem a mesma forma Mesmo tamanho E você está vendo aqui, ó O rosinha aqui Esse gene O alelo dele Está na mesma posição Ou seja, no mesmo locus Está vendo? No mesmo local No par dele No cromossomo homólogo E os dois determinam o mesmo fenótipo Agora Podem até determinar esse fenótipo De formas diferentes Como assim? Um determina a cor de olhos castanhos E o outro determina a cor de olhos verdes Os dois determinam a cor de olhos De formas diferentes Mas eles são alelos Então vamos repetir O que são alelos? São genes que estão no mesmo locus Em cromossomos homólogos Que determinam o mesmo fenótipo Está vendo? Que se você não conhecer a língua da genética Você não vai conseguir entender os textos Não vai conseguir resolver o quesito Então por isso que é importante Conhecer esses conceitos básicos Bom Esses alelos Eles podem estar em Homozigose Ou em heterosigose Uma é igual Heterodiferente Homozigose É quando os alelos São idênticos São iguais Então os dois determinam a cor de olhos castanhos Os dois determinam a cor de olhos verdes Eles são homozigóticos Agora Se um determina a cor de olhos castanhos E o outro determina a cor de olhos verdes Então ele é heterosigoto O heterosigoto determina o que? São alelos diferentes E aí vai ter qual a cor de olhos? Tem uma cor verde e outro castanho? Não Aí a gente vai pegar e trabalhar Qual é a expressividade do gene Como assim a expressividade? Expressividade é a capacidade de um gene De mostrar a sua característica De se expressar De funcionar Nem sempre os genes funcionam Um exemplo clássico disso É o chamado falso zero Falso O No sistema sanguíneo da gente O AB0 Não é ABO não Isso é AB0 Por quê? Porque quem tem a proteína A Nas hemácias Na membrana plasmática das hemácias É tipo sanguíneo A Quem tem a proteína B É tipo sanguíneo B Quem tem as duas é AB E quem não tem nenhuma É zero É AB0 velho É quando não tem nem A e nem B Não vai dizer que quando tem uma proteína O Que não existe proteína O O zero é a ausência de A e de B Bom Isso aí é o sistema B0 O que tem a ver o falso zero? O falso O São pessoas que geneticamente Genotipicamente Elas são o tipo A O tipo B O tipo AB Só que elas não conseguem produzir aquela proteína Por quê? Então sei lá Tá faltando alguma coisa Tá Um defeito no enzima Alguma coisa tá errada E não tá conseguindo produzir aquela proteína Então ela é geneticamente Por exemplo Ela é geneticamente tipo A Porém como ela não produz a proteína A Ela é fenotipicamente zero Ela é um falso zero Olha isso aí Não esse caso Esse caso é raríssimo Raríssimo No mundo todo Só tem uma cidade na Índia Que é Mumbai Que antigamente é chamada de Bombayim É que tem mais casos lá Mas é um caso particular Por causa de casamento com sanguíneo Depois a gente pode falar sobre isso Mas É Mas é um caso muito raro Porém essa questão de expressividade não é Não são casos raros Aquela história dos olhos Que a gente Pessoal Ah você perguntaria Tem a cor de que olho Não tem de pessoas que tem heterocromia Um olho de uma cor Um olho de outra cor Isso é expressividade Como assim? Digamos a pessoa tinha Pra ter olhos castanhos Mas em um dos olhos O gene não funcionou Os genes né Não funcionaram E ela ficou com os olhos verdes Um olho castanho E o outro olho verde Então ela não se expressou Aí sim Isso é uma coisa comum Acontece inclusive Programado Por exemplo Com um bebezinho Você não precisa produzir Hormônios sexuais Não em quantidade Mas quando chega a puberdade Você vai ter uma explosão De hormônios sexuais E quando você vai chegando A velhice A menopausa A andropausa Você vai diminuindo A produção de hormônios sexuais Então veja Genes se expressam Genes deixam de se expressar Às vezes programadamente E às vezes pode ser Alguma doença Ok Então expressidade É a capacidade de um gene Se expressar aqui Nessa imagem São feijões E veja que esse feijão Ele pode ser liso Todo Sem nenhuma manchinha Até ser totalmente pigmentado Totalmente cheio De manchinhas Até mais escuro Então isso aqui É expressividade Então em cada grupinho desse O gene se expressou De forma diferente A frequência em que isso ocorre É chamada de penetrância Penetrância É a frequência Ou seja O percentual De células Em que o gene funcionou Agora obviamente Para ele funcionar Ele tem que existir Então não é Por exemplo A penetrância Da polidactilia Que tem mais de 5 dedos Nas mãos E ou nos pés A penetrância Da polidactilia De 70% Numa população Quer dizer que 70% Da população Tem polidactilia Não Quer dizer que Nas pessoas Que tem o gene Para polidactilia Que é uma minoria Da minoria Da minoria Da minoria Em 70% Destas pessoas Que tem o gene Ele funciona E as pessoas São polidactilas E em 30% A pessoa tem o gene Pode passar o gene Para os filhos Mas não são polidactilas Inclusive Os filhos Podem expressar Polidactilia Porque isso Não é uma obrigatória Obrigatoriedade não Porque vai depender Claro Da combinação Do pai E da mãe Ok E finalmente A gente chega Às definições Que são mais importantes Que é Dominância completa E recessividade Ora O que é Ser dominante Dominante É aquele Que consegue Se expressar Tanto em homose E gose Quanto em heterose E gose Como assim Ó O gene Ele funciona Se o par For igual Ou se o par For diferente Então Sei lá A cor dos olhos Tem um gene Um alelo Para olhos castanhos Um alelo Para olhos verdes E a pessoa tem Os dois olhos castanhos Quer dizer o que? Que a cor de olhos castanhos É dominante Sobre a cor de olhos verdes Entendesse? Porque ele consegue Se expressar em heterosegose E o que é ser recessivo? Recessivo é aquele que só se expressa Em homosegose Ou seja Só se expressa Quando o par dele For igual a ele Se tiver um alelo Diferente Ele não Funciona Ok? Então Dominância e Recessividade Então esses são os conceitos Básicos É aquele assim É o zero Para você Começar a funcionar Começar a entender A genética Sabendo isso Vamos para quê? Para o nosso exercício Claro Olha aí Um exercício do Enem Inclusive Vamos lá Como é que você vai fazer? Leia Para o vídeo Leia Tente responder E você retorna Para ver a minha solução Beleza? Então vamos parar Vamos voltar Em um experimento Preparou-se um conjunto de plantas Por técnica de clonagem A partir de uma planta original Que apresentava folhas verdes Clonagem Clones Esse conjunto foi dividido em dois grupos Que foram tratados de maneira idêntica Com exceção das condições de ilusão Sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural E outro mantido no escuro Após alguns dias Observou-se que o grupo exposto a luz Apresentava folhas verdes Com a planta original E o grupo cultivado no escuro Apresentava folhas amareladas Ao final do experimento Os dois grupos de plantas apresentaram Olha só O fenótipo A característica é determinada pelo genótipo Mais a interação do ambiente Eles são clones Então tem o mesmo genótipo Porém como um teve iluminação E o outro não teve iluminação Eles se expressaram Um conseguiu se expressar E o outro não conseguiu se expressar Porque faltavam as condições ambientais Para determinar aquele fenótipo Então eles vão ser genotipicamente iguais Porém fenotipicamente diferentes Beleza? Então a resposta é a letra B de bola Tranquilo pessoal? Então essa foi a aula de introdução à genética mendeliana A genética clássica Deu uma repetida Fazer exercícios E veja a nossa próxima aula Que a gente aí sim Vamos falar especificamente de Mendel Um abraço para todo mundo Até a próxima aula E aí E aí E aí E aí Tchau.